Estamos de volta com os Donos da Bola e galera, amanhã tem uma super festa pra toda a sua galera se divertir. É o Sacode Band FM com os grupos Doce Encontro, aquela segue sua vida aqui, coisa boa. E também pagode da ofensa. Vai ser amanhã no Dan Luz Irish Pub, o tradicional pub em São José dos Campos. Então você não pode ficar de fora desse. Sabe o que a gente vai fazer? Vai sortear VIPs pra você entrar na faixa com direito a acompanhante, vai presentear você, pra você curtir esse pagodão. Então acesse o nosso facebook.com.br os Donos da Bola Vale pra você curtir e compartilhar o post que já está aqui. Automaticamente você já está concorrendo. Participe, boa sorte, o resultado sai amanhã aqui nos Donos da Bola, tá certo? Vou falar um pouquinho de basquete feminino, porque tem notícia boa pra galera amante do basquete. Dá só uma olhada. E o time adulto de basquete feminino de São José dos Campos voltará às atividades depois de um ano longe das quadras. Jogos regionais, jogos abertos e o Campeonato Paulista estão no calendário da equipe, que será comandada por um velho conhecido, Carlos Lima, que também volta depois de um ano. O último trabalho de Carlinhos foi o de auxiliar técnico do atual campeão da Liga Feminina de Basquete, o Americana Corinthians. O time joseense contará com atletas da equipe sub-19 e cerca de oito ou nove atletas mais experientes. Entre elas, a Alapate, que já atuou pelo São José e acumula várias convocações pela seleção brasileira. Time e comissão técnica serão apresentados oficialmente na próxima segunda-feira, às 19h, no ginásio Cidade Jardim, Zona Sul de São José dos Campos. É, bacana a gente ver um time de São José de alto rendimento, digamos assim, retornar às suas atividades. Um time chamado profissional, o time principal, né, Andressa? O que precisa saber é se vai haver investimento, né? Fala-se da parte que tem aí uma boa história, mas não está... Ela sozinha, não vai conseguir fazer nada, né? Então, legal ter o Carlos Lima de volta, que é um cara que vive o basquete, gosta demais do basquete, sempre trabalhou muito bem aí com o basquete feminino, né? Saiu porque não estava tendo atividade aqui, foi para o Maranhão, veio para o Americana, sempre com bons trabalhos. Então, em se tratando de técnico, tem um técnico extremamente gabaritado, com qualidade para montar. O que me resta saber, qual vai ser o investimento? Vamos trabalhar apenas e tão somente com promessas? Vai disputar um campeonato só para disputar? Ou realmente se pensa em remontar uma equipe daquele nível, com grandes contratações? Aí sim, as meninas da categoria de base vão entrando ali, né? Você colocar só as meninas de base, não resolvem a situação de um time principal, né? Apesar que o basquete feminino do Brasil está numa baixa danada, né? Está precisando dar uma levantada, pouquíssimos times disputando competições, muitos times acabaram. Há que se pensar, isso aí até lá de cima, né? Da Confederação de Basquete, para trabalhar em cima disso. Tá certo, boa sorte. A gente traz mais informações sobre o basquete feminino de São José. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Três da tarde, as meninas da Águia do Vale entram em campo lá em Valinhos para disputar contra a Ponte Preta, a última vaga, Antônio Carmo, dessa fase de classificação. Estão todos os jogos aqui hoje e o São José não depende mais somente dele, né? É aquilo que a gente falou ontem, né? Precisa ganhar, primeiro faz a paz dele. Vamos jogar? Vamos. Quanto é quem? Ponte Preta? Onde é o jogo? Pá! Chega lá e ganha, né? Esquece os outros, né? E ganha o jogo, porque se não ganhar, empatou e já está fora. Morra. Se ganhar, aí vê o que acontece nos outros jogos. Se tiver um bom saldo de gols, melhor ainda, né? Mas aí trabalha pela vitória, né? Primeiro, esquecendo que existem os outros dois jogos, os outros dois times que estão à frente. Portanto, não depende só dele. Quando não depende só de si, Andrés, para conseguir alguma coisa, faz a sua parte e espera o que vai acontecer. Muitas vezes dá certo, né? É, exatamente. Torcer para que isso venha a ocorrer. Vamos ver se elas têm sorte, né? Além do extra-campo. Júlio César Senne, lembrando que hoje o Esporte Clube Itaubaté, há exato dois anos atrás, se sagrava campeão do Campeonato Paulista da Série A3. Bela lembrança aí, Júlio César Senne. Obrigado pela sua participação. Antônio Carmo, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Comentem mais, hein? Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. E aí